Os militares se tornaram uma tendência no Brasil. O favorito para a eleição presidencial, Jair Bolsonaro, é um ex-capitão do exército. Seu vice, Hamilton Mourão, um general da reserva. Os dois são defensores da ditadura militar que controlou o país de 1964 a 1985. No congresso eleito, 31 deputados e 4 senadores são ou eram militares ou policiais. Eu acho que esse governo de Bolsonaro, se acontecer, ele terá mais militares nos ministérios do que mesmo a ditadura militar de 1964, que governou com alguns militares no ministério, mas que governou com a maior parte de civis, e civis em cargos-chave da economia e de planejamento e outros. As instituições mais confiáveis para os brasileiros, segundo o Ibope, são os bombeiros, igrejas, a Polícia Federal e as Forças Armadas. Os menos são o governo, o congresso, os partidos e a presidência. Para muitos, os militares são uma alternativa moral, uma versão questionada pelos historiadores e pela recente divulgação de um telegrama da Embaixada Americana, que em 1984 se preocupava com o impacto social de vários casos de desvio de dinheiro. Estamos na linha da barbárie, da barbárie, da falta de regras, da falta de lei. A lei só para os inimigos, só para os adversários, para os amigos, para os que participam do poder, a flexibilização total em relação às normas vigentes. O golpe de 64 foi apoiado por grandes grupos econômicos, a mídia, setores conservadores da Igreja Católica e dos Estados Unidos, em nome da luta contra o comunismo e em defesa da família. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, durante os anos de chumbo no Brasil, foram registrados 434 assassinatos e milhares de casos de tortura. Um relatório, tornado público pela CIA, revelou que a eliminação de opositores era decidida no gabinete presidencial, mas nenhum militar foi julgado graças à lei de anistia de 1979.